Então, olá gente, hoje a gente vai trazer algumas aplicações, né, da indução aplicações lúdicas, mais precisamente eu vou falar da Torre de Hanoi, que é um joguinho bem legal e a sequência de Fibonacci. Então, com essas duas aplicações a gente finaliza o capítulo 2 e aí eu já vou introduzir a parte de divisibilidade no conjunto dos inteiros. Então, vamos falar um pouco sobre essas duas aplicações, né, a primeira que eu quero trazer é a Torre de Hanoi, ela é um jogo que consiste no seguinte, né, eu tenho uma haste, vou fazer mais aqui embaixo, uma haste, eu tenho uma base com três hastes e eu possuo N discos, onde cada um dos discos, onde esses N discos tem diâmetros diferentes, né, os discos são furados aqui no meio e cada um tem diâmetro, é, um é maior que o outro, né, aqui é o diâmetro, o raio, né, aqui é o raio, esse raio é maior que esse, e aí vai, né, então, eu tenho N discos que eles vão estar ficados em uma dessas hastes, né, então o objetivo do jogo é a seguinte, o seguinte, pegar esses N discos e transportar para uma outra haste, de modo, é, cada disco é transportado, é, 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 se transportando de um por um, né, um por um, os discos e com a seguinte regra, em nenhum momento eu posso colocar um disco de diâmetro maior sobre um disco de diâmetro menor, né, então, se eu pego um disco e jogo aqui, com um certo diâmetro, todos os outros que vão aparecer em cima dele, tem que ser de diâmetros menores do que ele, né, eu não posso colocar um disco assim, com um diâmetro pequeno e depois jogar um grandão aqui, em cima dele, não pode, né, eu tenho que começar sempre assim, ó, vai ter que ser assim, ó, então o jogo é esse, eu tô com N discos aqui e quero transportar com uma outra haste que eu, que eu pré-determino, né, obedecer nessa regra, é, os discos são transportados um por um, né, e um disco, o disco, o disco de diâmetro maior não pode estar sobre um disco de diâmetro menor, né, então esse é o, esse é o objetivo do jogo, né, então, aí eu começo com um disco aqui grande, por aí vai, né, N discos, né, então a ideia é, se eu quiser transformar pra cá, né, então eu teria que pegar, mexer e passando, né, de modo que aqui caísse o mesmo, a mesma, é, disposição, né, então, esse é o jogo, só que daí ficam duas perguntas, né, é, o jogo possui solução? Será que pra qualquer valor de N eu consigo resolver esse jogo? Se eu pegar o disco, eu consigo transportar pra uma outra haste, posso, né, consigo, obviamente, é só pegar e jogar pra lá, se eu tiver dois discos eu consigo, né, se for um disco só, né, eu tenho aqui um disco, mas suponho que eu quero transportar pra essa, então é só pegar, tirar e jogar pra cá, né, resolver o problema, aí agora se for dois discos, né, aí eu quero transportar pra, sei lá, pra essa do meio, então como é que eu faço? Eu pego essa pequena, jogo pra cá, aí ela some, pego essa grande e jogo pra cá, então ela some, e depois pego a pequena e jogo pra cá, pronto, então eu consegui resolver meu problema, né, se for pra três, se for pra quatro, né, será que é solução? Então a primeira questão é, o jogo possui solução pra cada N, natural, a gente vai responder afirmativamente, e isso vai ser estabelecido através do processo de indução. e a segunda questão é a seguinte qual é o número mínimo HN de movimentos que é preciso resolver com N dízimos Eu estou chamando de HN o número mínimo Eu posso, suponho que tenha solução no jogo, né, então eu posso obter uma solução, uma, uma, uma jogada e obter um certo HN, um número finito de passagens que resolva, né, aí eu obtenho um valor X, né, só que aí com outra pessoa pode resolver o mesmo problema de fazer uma disposição diferente, né, e que obtenha um valor Y de movimentos, né, e outra pessoa resolve obter um valor Z, né, a pergunta é qual seria o menor valor, o menor, o menor número de movimentos que é necessário para eu conseguir resolver o jogo, porque o ideal é você saber o número mínimo de movimentos, né, e isso é interessante, né, você otimiza a solução, né, então a gente vai resolver, responder essas duas questões agora, né, então vamos lá, ó, é, vamos provar a primeira, é, responder essa primeira questão por indução, então vamos lá, ó, considera a sentença, é bem fácil, a sentença é assim, o jogo, o jogo com N discos tem solução, né, eu escrevi assim, o jogo com N discos tem solução, então essa aí é a sentença que eu vou utilizar, na demonstração, por indução a gente vai ver, mas já vai responder ele de cara, já vai lá, responde também a seguinte, Então, vamos lá, então, é claro que pedir um é válido, né, se eu tiver um disco apenas, né, fincado com uma haste, na primeira haste, e eu quero transportar para a segunda, eu resolvo, né, é só pegar na primeira e jogar na segunda, então, se eu quiser para a terceira, pego na primeira e jogo para a terceira, né, Então, claramente, o jogo tem, com um disco possui solução, né, e eu só gasto um movimento, né, o número mínimo, né, beleza, então, suponha que pedir N seja verdadeiro, ou seja, que o jogo com N discos possui solução, e eu vou considerar o jogo, a torre de Hanoi, com N mais um disco, e eu vou tentar mostrar que isso é verdadeiro. Então, suponha, então, que pedir N seja válido, e considere o cenário com N mais um disco. Então, vamos lá, ó, eu vou fazer aqui, sei lá, eu tenho a torre, Hanoi, né, a base com as hastes, então, vamos pegar aqui N discos, ó, Primeiro, vamos fazer 6, né, aqui, N mais um, N mais um disco, beleza. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, Lobnote, ó, esse disco aqui de baixo, ele é o que tem o maior raio, né, então, eu posso enxergar ele como se fosse, deixar ele intacto, como se fosse parte da base, e trabalhar com os N discos daqui, ó. Considere isso aqui como se fosse parte da base. Aí eu vou pegar esses N, aí suponha que eu quero transportar pra cá, né, pra terceira. Então, isso aqui eu tô olhando como se fosse a base, porque como o raio é maior, não interfere em nada, né? Aí eu vou pegar esses N discos e, usando a hipótese de indução, que é P de N é válido, eu sei que eu consigo transportar aqueles N discos pra cá. Eu sei que eu posso fazer isso. Ah, não, eu quero transportar pra cá, né, então eu vou jogar pra segunda arte. Vamos lá, vamos jogar pra segunda arte. Eu sei que eu consigo resolver, então... Aqui, N discos. Beleza. Ah, mas... Usando a quantidade mínima de movimentos, viu? HN em movimentos. Daí, agora, eu pego essa grandona e jogo pra cá. Vamos lá, jogar a grandona pra cá, ó. E aqui eu tô permanecendo com uns N discos, ó. No meu caso, são cinco. Novamente, como eu enxergo isso aí como sendo a base, né, fazendo parte da base. E, como o jogo pra N discos é possível solução, então eu vou pegar esses N discos e jogar pra cá. N mais um discos. Portanto, P de N mais um, é válido. Ou seja, o jogo tem solução. E, consequentemente, pelo princípio da indução, P de N é válido pra todo N natural. E, consequentemente, P de N é válido para todo N natural. Ou seja, o jogo tem solução. A torre de ranóide de solução pra todo N natural. Independente do natural que você pega, você sempre tem uma jogada, uma disposição de movimentos que você consegue transportar todo mundo pra outra haste, obedecendo a regrinha de cada disco é movido, vai movendo um por um, né, e a gente não pode botar discos de diâmetros maiores sobre discos de diâmetros menores. Beleza. E aqui, ó, essa solução com N discos, a gente tá considerando a quantidade mínima de movimentos, viu? Certo. Então, vamos lá, ó. Vamos responder a segunda questão. Note que pela minha solução, pra HN ó, HN é o número mínimo de movimentos pra resolver a torre de ranóide com N discos, né? Então, nota o seguinte, ó. Pra eu resolver a torre de ranóide com N mais um discos, eu tenho um que efetuar HN mais um discos. HN mais um movimento, né? A quantidade mínima é essa aí. se a gente for olhar aqui em cima, o que é que eu fiz? Eu tive que resolver primeiro o problema com N discos, então, eu gastei HN movimentos, depois eu peguei o grandão e joguei pra cá, né? Então, mais um movimento, e depois eu peguei novamente HN movimentos e joguei pra cá pra resolver o problema. então, HN mais um é igual a dois HN mais um. Pra todo N é maior ou igual a um, né? e eu sei que IH1 é igual a um, né? Beleza, então, eu tenho essa relação, HN mais um é igual a dois HN mais um e H1 é igual a um, porque H1 é, eu gaste um, H1 é a quantidade de movimento pra resolver o problema torre de ranóide com um discos. Que eu só gaste uma passagem, né? Então, H1 é igual a um. Então, dessas duas relações, eu obtenho a quantidade de, obteio por recorrência, né? A quantidade de movimentos pra cada uma, é, pra cada um dos jogos, né? Né? Pra cada um, vamos lá, né? Então, ó, então, a partir disso aqui, Então a gente vai obter a seguinte tabela Aqui é Número de discos Vamos lá E o número de movimentos que eu tenho para resolver o problema Então, quanto o número de discos é 1? Eu gasto quantos movimentos? 1 Quando o número de discos é 2 Então eu vou gastar quantos movimentos? H2 é igual a 2H1 Mais 1 Então é 2 vezes 1, mais 1 Gasto 3 movimentos Quando é 3 Vou gastar quantos movimentos? 2 vezes 3, mais 1 7 movimentos Quando é 4 2 vezes 7, mais 1 Isso é o movimento Quando é 5 2 vezes 15, mais 1 31 movimentos E por aí vai Então Aí você tem a disposição Por recorrência Você obtém todos os valores Para os HN Agora note o seguinte Isso aqui é igual a 2 elevado a 1 menos 1 Isso aqui é igual a 2 elevado a 2 Menos 1 2 elevado a 3 Menos 1 2 elevado a 4 Menos 1 2 elevado a 5 Menos 1 Aqui é o número de movimentos A gente obtém A gente obtém a partir A gente obtém a partir Da recorrência Só que você consegue Uma expressão Para De fato Os HN Pode ser provado Por indução 1 Aí eu vou deixar Para vocês fazerem Que vale o seguinte Vale essa fórmula Aqui para HN HN É igual a 2 elevado a N Menos 1 Para todo N Natural Para todo N Natural Você consegue fazer isso No curso de Matemática Discreta A gente aprende a resolver Recorrências lineares Aqui é um exemplo De recorrência lineal Então Com os métodos Que a gente aprende lá Você consegue De fato Resolver Essa recorrência E obter Essa expressão Mas Isso aqui também Pode ser provado Por indução Porque aqui A gente está deduzindo Que vale isso Mas a gente não sabe Se isso é verdade Está deduzindo Então eu congetto Tudo que é isso E daí Provo por indução Depois que eu provei Por indução Então vale a forma Então é isso aí Fica como exercício Para vocês No livro Ele faz até Uma brincadeirinha E por exemplo Se eu tiver Note que O número aqui Vai crescer absurdamente Então se você Tiver um N Bem grande Aqui vai ter 2 elevado a N Menos 1 Vai ficar uma coisa Absurda Então no livro Ele até comenta Que tem uma historinha Que diz o seguinte Que se você tivesse Que no início dos tempos Existe uma torre de Hanoi Com 64 discos de ouro Com 3 hastes Se você E diz a lenda que quando O pessoal conseguisse transportar Esses 64 discos De uma haste Para outra Obedecendo as regras O mundo acabaria Então se cada um Se por segundo Se por segundo Fosse possível Transportar Um disco De uma haste Para outra A gente teria O mundo Acabaria Após 2 elevado a 64 Menos 1 Segundos Só que Esse número aqui É bem grande Isso é aproximadamente Um bilhão de séculos Se você Se fosse possível Transportar Uma haste Para outra haste Ou um disco De uma haste Para outra Um por um Um por um Até resolver E você gastar Só um segundo Você O trabalho A ser finalizado Após Essa quantidade De segundos Ou seja O mundo acabaria Após essa quantidade De segundos Mas se você Abrir essa conta Isso aqui Vai dar um bilhão De séculos Eu fiz Essa continha Na calculadora Dá um número Com 5 8 11 14 17 20 20 dígitos Número absurdo De segundos De segundos Vai dar um milhão De séculos Então o mundo A vida é tranquilo Quando o mundo acabar A gente não está mais por aqui Então Esse era o primeiro Aplicação lúdica A gente usou a intenção Para provar Que a torre de Hanoy É sempre Resolvível E também a gente Obteve uma Fórmula Que nos fornece O número De passagens Mínimas Para resolver A torre de Hanoy Então o interessante Se a gente pegar Por exemplo Se eu tiver Três discos Eu vou gastar Sete monumentos Vamos resolver A torre de Hanoy Com três discos Aqui na mão Se for o quatro Ele aumenta Então suponha Que você tenha Três discos Aqui o primeiro O segundo E o terceiro Aí vamos passar Para o do meio Então como é que a gente Vai fazer isso Eu vou pegar Eu vou fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar o pequeno O pequeno Deve jogar para cá Um movimento Aí agora O pequeno Está aqui Eu vou pegar Esse médio E jogar para cá Dois movimentos Aí aqui Eu vou ficar Com o grandão Esse pequeno Eu vou jogar Para cá Três movimentos Aí agora Eu pego o grandão E jogo Para o central Quatro movimentos E agora Eu vou jogar Esse para cá Depois jogo Esse para cá E depois volto Então vamos lá Aqui é o grandão Eu peguei Esse pequeno E joguei para cá E eu vou pegar Esse médio E jogar para cima Do grandão E o pequeno Seis e sete Então a gente já sabe Que sete é o número Mínimo de movimentos Então está beleza Aqui Essa minha jogada Está boa Eu gastei o número Eu gastei o número Mínimo de movimentos Para pegar Dali e jogar Para cá Com três discos Então é isso aí Isso aí é o que você pode levar Para a escola Fazer um joguinho Lá com a turma E pedir para os alunos Resolverem Resolverem Com um Depois com dois Com três Depois com quatro Empatro Já dá para mostrar Então essa é a primeira Aplicação lúdica A segunda Que eu quero trazer No livro tem outras Mas eu vou trazer Essa aqui Porque a gente vai falar Mais dela Lá para frente Que é a Sequência de Fibonacci A sequência de Fibonacci É uma sequência Que tem muitas Relações interessantes E ela é Objeto de investigação Até hoje Fibonacci Fibonacci Tem esse nome Essa sequência de Fibonacci Surgiu Ela funciona assim A gente considera Um casal de coelhos O livro traz até como Coelhos de Fibonacci Considera um casal de coelhos E tem as seguintes Que tem as seguintes características É Começa com um casal Então pega um casal Depois eles botam lá E tem as seguintes características A cada dois meses Esse casal vai procriar Assim a cada dois meses Um casal que tiver presente Vai procriar E Após a primeira procriação Eles vão procriar A cada mês Se ele tem um casal Esse só começa a ter um novo casal De filhotes Cada mês Gera um novo casal De filhotes Então eu tenho um Começa com um casal De filhotes Esse casal De filhotes Vai ter um novo casal De filhotes Daqui a dois meses Beleza Aí Esse Casal original Ele A cada mês Vai ficar Tendo um novo casal De filhotes Então esse Comecei aqui Passou dois meses Ele teve um novo casal Aí No quarto mês Ele tem um novo casal Um novo casal Um novo casal E esse que nasceu primeiro Ele vai ter que esperar Dois meses Pra ter um casal De filhotes Que por aí vai Então a sequência É descrita assim Vamos organizar Aqui as ideias Então Suponha Um novo casal Um novo casal Um novo casal Um novo casal Então, vou começar no primeiro mês com um coelho apenas. Qual o número de casal de coelhos no inésimo mês? Qual é? Então, suponha que um casal de coelhos demore dois meses para apropriar e que a partir daí, a cada mês, produza um novo casal de coelhos. Então, se eu começar no primeiro mês com um único casal, após N meses, qual será o número de casal de coelhos existentes? Como é que a gente pode descrever isso? Eu vou trazer uma tabelinha que ela deixa bem claro qual é o comportamento. Essa tabelinha, de fato, responde essa pergunta. Então, vamos lá. Eu tinha escrito aqui na folhinha de outra forma, mas... Até ver a tabela que o livro 13 é bem melhor. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aqui é o total. Então vamos lá. No primeiro mês... Qual é o número de casais no mês zero? É zero, né? Qual é o número de regras nascidos? Na verdade é assim, né? É, aqui é o número de casais no mês anterior, zero, né? No mês zero. E o número de recém-nascidos, aqui a gente vai funcionar assim, ó. A gente vai botar um casal de coelhos lá, né? E vai considerar que eles são os recém-nascidos nesse mês, né? Então aqui seria um. E aqui um. Ok. Então vamos lá pro segundo mês. Qual é o número de casais no mês anterior? Ou seja, no primeiro mês, é um. Qual é o número de recém-nascidos? Zero, né? Não nasceu ninguém. Porque o casal procria a cada dois meses. Então o total é um. Então vamos lá pro terceiro mês. Deixa eu diminuir a fonte aqui. Então no terceiro mês, qual é o número de casais no mês dois? É um. Qual é o número de recém-nascidos? Agora note. No terceiro mês, esse casal, que tá aqui desde o primeiro, ele vai procriar. E vai dar origem a um casal. Então eu vou ter um total de dois. Dois casais, né? Passaram dois meses, então ele procria. Quarto mês. Qual é o número de casais no mês três? É dois. Qual é o número de recém-nascidos? Note. Ah, o primeiro casal, o número de recém-nascidos, né? Então você olha o seguinte, ó. Um casal leva dois meses pra procriar, né? Só que esse primeiro aqui, do primeiro mês, eu tô no quarto mês, né? Então os casais que vão procriar são os casais que já existiam no mês anterior ou anterior, né? Ou seja, somente um casal inicial ele procria. Porque o que foi o recém-nascido no mês três, ele vai ter que esperar mais um mês pra procriar. Então aqui dois, mais um, três casais. Aí você vem com o quinto mês, né? Então qual é o número total de casais no mês anterior, ou seja, no mês quatro, é o número três. E qual o número de recém-nascidos? Aí você olha. Quantos casais vão nascer no quinto mês, né? Vão nascer no quinto mês os casais existentes no mês anterior ao anterior. Tô aqui, então, o anterior ou o anterior? Dois casais, então vão nascer dois casais. Então eu vou ter quanto? Cinco casais no total. Aí você continua. Sexto mês. Número de casais no mês anterior? Cinco. Número de recém-nascidos? Todo quinto sexto mês. Só vai apropriar os casais que já existem no mês anterior ou anterior, né? Então aqui, anterior ou anterior. Então vão nascer três casais. Vou ter um total de oito. E por aí vai. Então a gente observa aqui. O número total de casais em um certo mês, ele é igual ao número de casais no mês anterior, mais o número de recém-nascidos, né? Aqui, ó. Mês anterior mais os recém-nascidos. Três, mês anterior mais os recém-nascidos. Dois, mês anterior mais os recém-nascidos. Oito, mês anterior mais os recém-nascidos. Mas os recém-nascidos é exatamente igual ao número de casais que existiam no mês anterior ou anterior. Porque para ele nascer aqui, ele vai, esse casal vai ser originado de um casal que está dois meses antes. Então aqui tem três, eu vou gerar três, né? Aqui eu tenho dois, né? Então nesse mês eu tenho dois. Então após dois meses, eu tenho dois aqui, né? E por aí vai, né? Então, em suma, o número de casais no mês n é igual ao número de casais no mês n-1 mais o número de casais no mês n-2. É igual ao número de casais no anterior mais o número de casais no mês anterior ou anterior, né? Que eles só ficam maduros depois de dois meses. Então vamos... Essa expressão vai me fornecer uma sequência. Assim. 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 Então, denotando por m em tal sequência, a gente vai ter a seguinte relação. O n é igual a o n menos 1. Fazer assim, ó. Então, denotando por n o número de casais. No enésimo mês. Peraímos o seguinte, ó. O número de casais no enésimo mês é igual ao número de casais no mês anterior mais o número de casais no mês anterior ou anterior. Aqui, né? Para n maior ou igual a 2. Vamos botar assim. N maior ou igual a 3. O número de casais no mês 1 é 1. O número de casais no mês 2 é 1, né? Essas duas condições... Essas duas igualdades, juntamente com essa expressão, geram uma sequência. com uma sequência de fibonacci. Com uma sequência de fibonacci. Essa sequência, se você descrever esses termos, eu vou ter, ó. O primeiro termo é 1. O segundo termo é 1. Aí, o terceiro termo, o 3, é igual a o 2 mais o 1. Então, vai ser 1 mais 1, 2. O quarto termo vai ser o 3 mais o 2. Então, é 1 mais 2, 3. O 5 é igual a o 4 mais o 3. Então, vai ficar 5. É só somar, né? 8, 13, 21 e por aí vai. Essa é a famosa sequência de fibonacci. Ela tem uma série de propriedades. A gente vai ver algumas delas no curso. Tem muita relação com o malo de ouro, com a criptografia, tem um monte de coisa, né? Essa é a famosa sequência de fibonacci. Isso aqui é definir por recorrência, né? Então, a sequência aqui está descrita através de uma recorrência, né? Mas a gente consegue uma fórmula para ela. Para descrever o N. Lá na torrente de Hanói, eu consegui o HN igual a 2 elevado a N menos 1, né? Deixo aqui no exercício para vocês. Aqui também a gente consegue uma fórmula. Aqui é uma recorrência. A gente consegue resolver a sua fórmula. Mas isso pode ser provado também por indução. Que é o que eu vou... No livro, ele não faz por indução, ele não faz de outra forma. Mas eu vou deixar para vocês fazerem por indução, né? Então, é possível mostrar por indução que vale a fórmula de Binetti. Ela é dada assim, ó. Sobre raiz de 5. Então, tem essa cara aí para o N. Está tudo o N maior do A1. E essa fórmula é a fórmula de Binetti. Quando está fazendo o N igual a 1, você vê que dá 1. N igual a 2, dá 1. N igual a 3, dá 2. N igual a 4. N igual a 3, dá 2. N igual a 4, dá 3. N igual a 5, dá 5. E por aí vai. Então, eu vou deixar para vocês provarem por indução. Para 1 é óbvio. Aí, suponho que vale para N. Prova para N mais 1. Usando essa relação. Note, né? Que para você provar por indução, nesse caso, você vai ter que usar a indução completa. Você não basta supor que vale para... Na verdade, eu falei errado. Para N igual a 1, está o quê? Funciona, né? Porque aqui fica 1, 1, né? Esse 1 vai cancelar com esse. Aqui fica raiz de 5. Mais raiz de 5. 2 raiz de 5 sobre 2. Raiz de 5 sobre raiz de 5 dá 1. Então, para N igual a 1, funciona. Aí, para você provar por indução, se você usar indução simples, dá um problema. Porque na indução simples, a gente ia assumir que ele vai para N, né? E eu ia provar para N mais 1. Só que na fórmula por recorrência, a UN mais 1 ia depender de UN e UN menos 1. Então, você só ia ter a hipótese de indução sobre UN. Só ia ser válido aqui. Só que aí eu vou ter que... Eu tenho necessidade de dar validez, tanto aqui como no anterior. Então, eu vou ter que usar a indução completa, que foi aquela que eu deixei lá no final do... De uma aula aí, no passado, né? Eu até comentei que ela é usada em somatórios, produtórios, né? Então, nós aqui tem uma soma, né? Então, a gente precisa da indução completa. Então, aqui, prova para 1, ok? Suponha que vale para 1, 2, 3, até 1N, e prova para o N mais 1. Porque agora eu vou ter a hipótese de dar validez para... Quando N for 1, N for 2, N for 3, N for igual a N, né? E vou provar para o seguinte, né? Então, é assim. O interessante dessa fórmula é que a sequência de Fibonacci, né? Tem uma série de propriedades, né? Uma delas é que há elementos seguidos, são primos entre si, e tem um monte de história, né? Aqui, ó. Primos entre si, também. Ó, a sequência de Fibonacci, ela é composta só com números naturais. E a fórmula que descreve seus termos, utiliza número irracional, né? Números irracionais, né? Engraçado, né? Só tem o número natural, e a fórmula para descrever seus elementos, tem a necessidade de incorporar números irracionais. Se você olhar de cara assim, você aí fala, não, não é possível uma coisa dessa. Se aqui é só natural, eu vou usar uma coisa simples, né? Para descrever seus elementos, mas de fato não, né? Tem essa expressão aí. Já é uma surpresa, né? Certo. Aqui eu perguntei, né? Para fechar essa aula, eu vou provar uma relação que a gente vai usar nos exercícios e futuramente também, né? E aí a gente fala. Nessa prova que eu vou fazer, a gente vai usar a indução completa. Aí o que eu fizer aqui, vocês já utilizam para provar também essa prova. E aí a gente vai usar a indução completa. E aí a gente vai usar a indução completa. Ela é uma propriedade na sequência de Fibonacci. Vou chamar ela de lima. Ou lima não, propriedade. E aí a gente vai usar a indução completa. E aí a gente vai usar a indução completa. Obrigada. O N mais N é igual a O N vezes O N mais 1 mais O N menos 1 vezes O N. O N mais N é igual a O N vezes O N mais 1 mais O N menos 1 vezes O N. Então, por exemplo, você vai pegar o 13, né? O 13 é igual a O 5 mais 7, né? Então, para você descobrir quem é o 13, você faz O N é 5 e O N é 7, né? Vai ser O 7, Então, O 5, né? Vezes O 8 mais O 4 vezes... Deixa eu ver aqui o negócio... O N menos 1 vezes... Acho que tem alguma coisa aqui... Aqui é o N, ó... Vezes O 7. Então, cálcula esse... Esses aqui são mais... São números mais baixos, né? Então, para você saber o 13, basta conhecer até o 8, né? Você precisa conhecer o 4, o 7, o 5 e o 8, né? Usando essa fórmula aí. Vamos provar essa fórmula aí para a indução. Então, como tem dois naturais, eu vou fixar um e provar para a indução sobre o outro, né? A gente faz assim... fixado o N. sobre M. Então, toda vez que você for provar indução e você tem dois índices, você fixa um e prova por indução sobre o outro. Então, vou mostrar a segunda usando indução completa sobre M. Para M igual a 1, a relação é válida pelo seguinte, pois M é 1, né? O N mais 1, pela definição da sequência de Fibonacci, ela é igual a UN mais UN menos 1, né? Só que isso eu fosse, olha assim, o 2 mais UN menos 1 U1. O M é 1. O 1 é 1. Então, não interfere em nada. E, como o M é 1, M mais 1 é 2. E o 2 é igual a 1. Então, não interfere em nada, né? Então, a relação não é válida. Pois vale isso, né? Então, vamos supor que ela vale para até M, um certo M, né? Então, vamos supor que o resultado vale para 1, 2, até 1M e mostremos para M mais 1. Então, pela hipótese de indução temos o seguinte, o resultado vale para K igual a 1, K igual a 2, né? Aqui, olha, para 1. Quando eu troco por 1, aqui funciona. estou supondo que vale quando eu troco por 2, quando eu troco por 3, até um certo M, né? Então, eu vou mostrar que vale quando eu substituo aqui M mais 1. Então, se vale para 1, e o resultado vale para 1, para todos os inteiros de 1 até M, então, vale em particular para o inteiro M e para o inteiro M menos 1, né? É isso. Se vale para todo mundo, vale para o M e o M menos 1. para o M, né? Então, esse resultado vale para o M, né? Ele vale, em particular, para esse, o M mais o M menos 1, o M. E também vale para o inteiro M menos 1, né? M menos 1 mais 1 é M, né? vezes o M menos 1, né? Beleza. Vale para o M menos 2, M menos 3, até o 1, né? Só que a gente não vai usar. Só usa, de fato, esses dois. Por isso que a gente precisa, a gente vai precisar da indução completa, porque eu vou usar tanto para o M quanto para o M menos 1. Aí, na fórmula de Minete, vocês vão fazer isso também. Então, vamos provar a relação para o M mais 1. Só apagar aqui, vou deixar só essas fórmulas aí, que é o M. e aí, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu quero provar para ele mais um. Usando a definição da sequência, isso aqui é igual a un mais m, mais un mais m menos 1. Note, preciso da validez daqui e aqui. E aparecem os dois. Então, se eu usar as igualdades estrela e duas estrelas, essa parcela eu vou substituir por essa e essa eu vou substituir por essa. Então, isso vai ficar o n, o m mais 1, mais un menos 1, o m, mais a de baixo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse n em evidência. E agora eu coloco o n menos 1 em evidência. Beleza. Só que, pela definição da sequência de Fibonacci, quanto é que vale essa soma? O m mais 1 mais 1 m é igual a un mais 2, né? E, novamente, isso aqui vai ser o m mais 1. Logo, o resultado é válido. Finalizando o dedo, né? Porque, pelo princípio da redução, ele vai valer para todo o m agora, né? Então, ó, eu queria mostrar a fórmula, né? O n mais, n mais 1, para o m mais 1. Então, a fórmula é como? Fica o n, ó, eu permaneço com o mesmo índice. Esse índice, ele aumenta a 1, a unidade. Então, foi para m mais 2. Mas, aí, esse índice aqui caiu a unidade. E o m permanecia, né? Então, o resultado vale para m mais 1. Logo, o resultado vai valer para todo o m. E, consequentemente, vale a fórmula para todo o m e n naturais, né? Então, essa é a prova por indução. Eu precisei usar a indução completa, porque eu tinha que ter a validez do antecessor, né? Desse. E, também, a validez do antecessor do antecessor. Que é n mais n menos 1, né? Se eu usasse a indução simples, eu só ia ter a validez dessa. Aí, só ia usar isso. Mas, aqui, ia ficar pendente, né? Então, tem que supor a validez de todo mundo que está antes. Não usei a validez de todo mundo que está antes. Não foi necessário, né? Mas, não foi necessário, porque só aparece o antecessor e o antecessor do antecessor. Se tivesse o antecessor do antecessor do antecessor, aí você ia usar também aqui a validez para un mais m menos 2, né? Por aí vai. Então, esse é um exemplo de uso da indução completa, né? E ela permite a gente calcular os números de Fibonacci com índices maiores, a partir de números com índices menores, né? Quer ver um exemplo? Vamos calcular o 13, usando essa fórmula, né? Deixa eu apagar aqui. A fórmula é a seguinte, né? Vamos calcular o 13, o 13, eu posso olhar ela assim, ó. Eu vou tomar n igual a 8, e o m como sendo 3, né? 5, 5. Então, isso fica 1, então tome 9, e aqui 4. Então, fica o 9, vezes o 5, mais o 8, vezes o 4, né? Então, você tem aqui o 9, então vamos lá, o 5 é igual a o 2, mais o 3, né? Então, fica o 2, vezes o 4. É, fica trabalhoso, né? Mas dá para achar. É porque eu queria achar só usando o 1, o 2, né? Por aí vai. Você consegue fazer, né? Vai baixando os índices. Aí acha o 5, depois acha o 4, né? Aí acha o 8, acha o 9. Dá para fazer e você termina. Fica com o exercício. Tá bom? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre divisibilidade. Vai começar a partir de divisibilidade, o conjunto dos números inteiros. Então, vamos lá, vamos lá.